Sejam bem-vindos a mais um Trade Talks, o podcast de comunicação que fala sobre comunicação da agência Trademarkt aqui de Curitiba. Eu sou o Doni Vieira, diretor de comunicação aqui da agência. Do meu lado, ou melhor, na minha frente está o Grof, também diretor de criação da agência. E do meu outro lado está o Cal, presidente do Sinapo, Paraná. Bem-vindo aí, Cal. E o nosso grande convidado de hoje é o Fabiano Espira. É isso mesmo, não é o seu nome? Não, Doni, é isso mesmo. Só tem uma vogal, mas falou certinho. Obrigado pela presença. Tem um Z no meio, né? Tem um Z para atrapalhar aí. Então, gerente de marketing do Festival, um grande submercado aqui da região de Curitiba, Paraná inteiro? Curitiba e Cascavel. Cascavel, né? O grupo BEL lá. E também vice-presidente da APRAS. Exatamente, vice-presidente de marketing da APRAS. Deixa eu começar fazendo uma pergunta engraçada aqui, citando aqui o Zé Cabaleiro. O Zé Cabaleiro dizia lá, tristeza não é pecado. Lugar de ser feliz não é submercado. O que você acha disso? Olhando com a visão de um gerente de marketing, de uma rede importante como o Festival, mudou isso? As pessoas são mais felizes no submercado, independente do preço? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Doni. É um prazer estar aqui ao lado do Grof, do Cal, duas pessoas que eu sempre admirei do mercado publicitário. E hoje poder dividir uma mesa aqui e conversar um pouquinho sobre comunicação. Prazer para mim, uma honra. E eu acho que o supermercado é muito democrático, a ponto da gente conseguir identificar as pessoas que acham isso uma tristeza e outras que acham isso um prazer. Tem isso também. Tem isso também, né? O comportamento do consumidor, essas coisas. Todos os dias a gente vê os mais variados tipos de pessoas, os mais variados tipos de hábitos dentro do supermercado. E eu acho que o segmento foi ao longo do tempo se dividindo aos poucos, foi se departamentalizando ou se setorizando. Hoje o que a gente mais vê aí é uma evolução dos famosos cash and cash, que são os atacarejos, que a gente chama, né? E na outra ponta, a gourmetização dos supermercados. Que o Festival é o nosso meio, vamos dizer. E o que a gente percebe também são que os supermercados e os hipers, eles vêm sofrendo um pouquinho nessa confusão de público. Então você tem a tristeza e tem a alegria. Depende muito de como enxerga. Eu acho que a tristeza está ligada naquela coisa, né? Vou ter que fazer a compra do meio. É, tem isso. Acho que está mais para o atacarejo, né? Tem mais isso. Eu pelo menos fico feliz quando eu vou num festival lá, no dom publicitário, eu fico olhando. É, a felicidade, eu acho que antigamente chamava da compra do homem, né? E comprava as coisas supérfluas. E a mulher ficava comprando as coisas objetivas, que tem que comprar. E o cara do lado, assim, ia no carro. Ah, fazê-me isso aqui! É, é isso aí, é supérfluo. E era feito para pegar o cara, né? É interessante que o Groff comenta, porque a gente percebe isso em loja também. Os homens têm um padrão de compra diferenciados das mulheres. Ah, imagina. E ele olha muito menos preço, por exemplo, e olha muito mais marca e coisas que satisfazem a ele do que a mulher. A mulher é um pouco mais detalhista na compra. Racional ali, sabe o que tem que comprar. 100%. Mas será que isso não mudou também, assim, com o... Claro, existe essa, né? Mulheres trans, homens trans e compradores trans. Porque alguém comentou assim, ele falou, ó, lugar legal assim para achar homem solteiro é no FLV, porque o homem odeia, pelo menos eu, pelo menos me encaixo nisso, né? Tem que fazer o mercado, eu gosto de ficar em outras... Ah, na... Na adega, no açougueiro. Isso, adega, açougueiro. Mas, Marco, tem que pegar uma cenoura, pegar uma abobrinha lá. Cara, é difícil eu entender o que é o quê. Então? Qual a diferença de um alface... Assim, banana, banana, banana catuas, tem aquela nofecho, tem aquela montoeira de banana, assim, eu fico assim, cara, e a nanica? Não tenho a menor ideia. A nanica não é pequenininha. Isso é... Cara, eu apanhei por causa da banana, é errado. Exato, tá, né? Não, e daí você encontra um cara no FLV lá, você dá que o cara, de repente, é solteiro, porque se bobear, ele não... E sabe cozinhar, tem esse detalhe também. Sabe cozinhar, além disso, eu dou outro voto. Cara, e tem a sessão de... De... De coisas de cozinha, de áreas de serviço, assim, cara, você nunca sabe o que é amaciante, o que é a coisa para botar antes, o que é o... O Ariel, o que é o... A missão impossível é comprar desinfetante. Puta, desinfetante. Se pára o incrédito, a gente fica assim, dá uma olhada no que tem de opção, né? Olha, olha, eu não entendo. Cara, eu já pedi ajuda, eu já pedi ajuda para a mulher. O homem chega lá e fala, bom, qual que é? Bom, se não tem muita diferença, ele sente o aroma, fala, isso aqui tá legal, olha o preço, coube no bolso, ele põe no carrinho. Mas a mulher é mais específica, às vezes. Ela olha e fala, não, isso aqui é antibactericida. Não, isso aqui também tem antigordurante. Não, não, então isso aqui é melhor do que aquele lá. Ah, exatamente, tem essa relação, né? Para o homem que está cheirando bem, cara, vai desinfetante, fechou o problema, é isso aí. Então, tem os hábitos e eles mudam, né? Assim como a gente também percebe a diferença de quantidade de pessoas por família acontecendo. Antigamente a gente tinha uma média de quatro pessoas por família, recentemente saiu um estudo que diminuiu para três. Quatro pessoas, desculpa, que voltam para o mercado juntos? Não, a composição de uma família. Ah, ok. Então seriam quatro pessoas, né? Um casal e dois filhos. Diminuiu e compra, diminuiu o porcionamento, aumenta o volume de congelados, né? De comidas prontas, né? A gente aumenta também. Também aumenta um pouquinho, conforme o trabalho disso, mas a tendência diminuiu. A gente não vai comprar coisas mais superfas, sobra dinheiro para superfas e menos dinheiro. Exatamente. A população pet aumentando, o índice de casamentos diminuindo, as pessoas que moram sozinhas também aumentando, envelhecimento da população. Então, isso força a gente a estar olhando outras formas de consumo e também de comunicação, né? E como que você recebe isso? Através de pesquisas mesmo ou acompanhamento? Você falou que vai ter um evento logo mais, dessa pergunta. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, esses dias eu estava num supermercado, acho que até no festival ali do São Lourenço. E ele é inteiro preto, black, né? Que é o gourmet. Eu acho que há 10 anos atrás, se você apresentasse para um dono de um supermercado, um layout em todo preto, o cara já tocava dessa hora. É loucura. Uma agência, o cara já dizia, meu, você ficou louco, né? Tem a menor chance. Tinha que ser aquela cor no restaurante, comida, ia ser aquele tijolo branco para não sei o quê. Agora preto e hoje é o black, digamos, tomou conta ali de todos os restaurantes gourmet, né? Restaurante não. Goiabão, restaurante e supermercado. É isso. Então, isso é uma evolução. A gente chama de espaço gourmet, mas é um restaurante aquilo, né? O que acontece é o seguinte, Carl. A gente tem fonte de informação. Nielsen, Cantar, são as fontes que a gente utiliza. Agora, tem uma outra fonte que a gente vem trabalhando e usando cada vez mais que a CRM. E isso mostra o perfil do meu público, diretamente. E algumas pesquisas pontuais a gente também está fazendo. A gente deve entrar em NPS agora, daqui a uns dias, porque a gente precisa perguntar para o cliente o que ele quer. O que ele gosta, como ele gosta de consumir, qual a composição da família dele. Isso pode mudar de mercado para mercado. E essa questão da cor, Carl, tem muito a ver com a parte técnica da arquitetura do mercado. Então, hoje quem faz os nossos mercados são duas arquitetas de interiores e mais duas de exteriores. E isso muda tudo, né? Porque não é o dono do mercado que fala, não, pinta de branco essa parede, põe aquela ali laranja, né? E põe umas flores ali, pendura os vasos e tá beleza. Não, isso tem uma técnica. E isso é que faz a diferença. Por isso que foi possível usar no preto, né? Porque tinham pessoas profissionais por trás disso mostrando do porquê daquela cor, do porquê da madeira, do porquê da iluminação. E isso faz diferença, porque deixa o ambiente mais aconchegado. As gôndolas mais baixas, dá aquela visão, você prepara aquele ambiente pra caramba. Talvez, contrariando um pouquinho o Zeca, deixar isso um pouco melhor do que nesse ambiente. Pô, que saco aí no mercado. Não, não é. Acho que fica um ambiente mais legal. Você citou um ponto que até eu queria perguntar até pro Carl pra você. Porque assim, na minha opinião, e a gente já, o Gruff, talvez concorde comigo, a comunicação num supermercado mudou muito. Muito. Antes, não só o supermercado, posso incluir aí o setor educacional, que dependia de campanha de varejo, vamos dizer, em época de matrícula, e a campanha institucional, o posicionamento institucional. A gente via muito antes isso. Submercado, por exemplo, eu mesmo atendi o Festival na mudança, quando eu trabalhava numa outra agência, e o Festival, eu lembro que o benchmark ali do Festival era o Pão de Açúcar. Eles até trouxeram, eu acho que uma, eu não lembro o nome dela, mas enfim, uma gerente de marca na época, que trabalhou no Pão de Açúcar, importaram ela lá de São Paulo e trouxeram pra cá. E ela plantou os primeiros, que eu lembro que o Festival era um supermercado curitibano, até um slogan, era alguma coisa assim, não era curitibano, mas ele pegava o super especial. Não, o super especial foi o que vocês criaram, ah, entendi, legal. Antes disso, era um lugar onde os paranaenses escondam, um lugar com jeito curitibano. Mas já tinha separado, já tinha o Casa Fiesta? Não, né? Acho que ainda não. Não, mas estava não, estava. Ainda não, é normal. Açuqueta, se não me engano, ainda, do oeste. Família Breda. É isso? Sim, família Breda. Família Breda. Depois a família Breda. Daí a família Breda fez um negócio com a família Micheleto e Lissone, né? Nossa, é, Micheleto. Isso, 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 isso. Enfim, foi nessa época que a gente conseguiu trabalhar e foi muito bacana, porque eles investiram, na época, num posicionamento, ó, queremos ser igual ao Pão de Açúcar, na época, que estava, inclusive, chegando aqui em Curitiba, em 2003, por aí, ou já estava há pouco tempo. E aí a gente conseguiu trabalhar um pouco o posicionamento, mas eu lembro que haviam muitas peças que eram direcionadas, assim, para o posicionamento, para a campanha institucional mesmo. Legal. Então não era só Alcatra 5,90, só essa semana. Comprei esse produto. Hoje, é claro que tem redes que vivem disso e tem que viver mais disso, mas eu entendo assim que mercados como o Festival, ele tem essa coisa de posicionamento que, vamos dizer, eu adoro fazer compra no Festival e sei que eu vou pagar um pouquinho mais caro do que em relação ao outro mercado, mas porque é melhor, né? Na minha conta, esse posicionamento, hoje, eu sinto, posso estar errado, por isso que é uma pergunta para vocês dois, que foi um pouco abandonado, assim, é só oferta hoje na comunicação de mercado ou você acha que ainda tem espaço? A gente, veja, um dos temas, é muito legal a tua pergunta, porque um dos temas principais da, acho que dos cinco pilares, assim, que é a NRF, a New Retail Federation, que é uma feira internacional, acontece todo ano. Um dos cinco que eles abordaram esse ano foi back to basic, é voltar ao básico. Legal. E aí, quando a gente volta ao básico, não é simplesmente preço e produto, a gente precisa cuidar de relacionamento, e o relacionamento entra um pouco de CRM e entra um pouco também do sorriso no cacho, da gentileza, do olho no olho, né? As pessoas, acho que naturalmente, são carentes, por natureza. E quando a gente dá um bom dia, uma boa tarde, ou coloca essa compra numa sacola, ou ajuda uma mãe a levar um carrinho no carro com as compras com o filho, você sente que, porque a pessoa gosta, não porque isso é uma regra da empresa, porque isso é um diferencial do fecho, na visão, não é uma regra, né? A pessoa não tem que levar, mas ele tem a liberdade de dizer, olha, eu vou ajudar a senhora a levar isso, e faz por ela própria, né? Por ela. Então, isso faz a diferença. Isso faz a diferença. E outra coisa que a gente tem que avaliar, na minha visão, assim, que eu gosto muito de trabalhar, é avaliar que tipo de gerações eu tenho dentro de um supermercado hoje. Então, se você for pegar desde os baby boomers até a geração Y, que a gente está trabalhando aí com perto de 18, 20 anos de idade, estão dentro de uma loja do supermercado, e cada um compra de uma forma, cada um tem um hábito, cada um tem uma preferência de compra, seja ela física, seja ela por digital, seja ela... E aí, isso entra numa roda de entender, para onde eu direciono o que na proporção correta, o que é uma coisa extremamente complicada de conseguir. A gente chega a alguns números em cima dos nossos índices de redes sociais, de CRM, para tentar fazer essa divisão. Mas você acha que essa comunicação fica mais, assim, no tete-a-tete, e menos, talvez, em mídias tradicionais, como eram antes? Acho que é um conjunto. Isso está invertendo. As mídias tradicionais, elas ainda imperam por uma questão de volume, etc. Mas o foco hoje no dígito é muito grande, de equipe, de como é que a gente estrutura isso, como a gente dá volume, quando a gente gera conteúdo de relevância, como a gente engaja, etc, etc. Porque tem gerações aí que vêm pela frente que a gente não sabe se o cara vai botar o pé na loja. Acho que ela já fez que não morre, mas existe uma adequação dessas coisas, e a gente precisa entender até onde isso vai. É uma interrogação, é observação e estudo. Acho que é nessa liga que a gente tem que trabalhar. Então, isso deixa a gente numa posição de atenção mesmo. E, cara, tem que experimentar. Tem que experimentar. Experimenta lá como é que você vai fazer uma comunicação diferente, um evento, etc. Porque isso tem que acontecer. Eu acho que o festival teve um diferencial em relação a todos os outros supermercados. Na minha visão de fora, até. Eu acho que os outros supermercados, antes, pré-festival, né? A guerra não é pré-festival porque continua valendo para os outros supermercados. Eu acho que os outros supermercados têm que ter um diferencial qualquer de comunicação. Você tem que criar um personagem, uma campanha, uma coisa assim, para ter outro diferencial de comunicação na comunicação. E o festival, na minha cabeça, por isso que eu virei o Zualdo, o Zue, eu fui muito no festival. O consumidor do supermercados do festival. O supermercados do supermercados do festival. Não, mas eu já ia chegar aí. Mas eu já ia chegar aí. Exatamente. Na minha cabeça, o que o festival virou a diferença é que, há muitos anos atrás, quando eles começaram a importação direta, passou a ter um mix de produtos que não tinha lugar nenhum. Então, ninguém tinha os produtos que tinha no festival. O festival tinha um produto top, com preço que você podia pagar, porque não eram os prezaços. Eram os preços razoáveis. Mas eles tinham um mix de produtos que ninguém tinha. Então, a comunicação do festival passou a ser, aqui tem coisas top, que não tem lugar nenhum. Então, a comunicação deixou de ser, a musiquinha deixou de ser, aqui você é feliz, aqui você não sei o que, passou a ser, cara, aqui tem os produtos do caramba. Pegando, continuando, anos depois, tem o famoso suco de laranja do festival, que é um subpreço, um super produto, que faz você falar assim, cara, vou lá, vou lá, ganho, porque, cara, só aquele suco de laranja vale todo o resto. E é um mix, é um top de produtos, cara. Dois piores, o suco de laranja é o pão de queijo. Não, e o suco de laranja é o tipo da coisa que você faz assim, cara, de noite, em casa, tomando a porra do suco de laranja, assim, cara, faço o prêmio mesmo, que o supermercado me deu esse, tem uma máquina de espremer a laranja lá, que subsidiu isso tudo, mas é estar no produto mesmo, a sensação que eu tenho é que o segredo do festival, desde o início, cara, estou voltando no tempo, assim, lembrando que comprava umas coisas de culinária indiana, os troços, sabe, você fazia uns aqueles molhos, cara, que só tinha lá, era um troço assim, fora da caixa, fora da curva, assim. É legal essa história do suco, porque ele é um suco 100% natural, grupo. Sim, claro. É a laranja espremida, coada, e a gente baixa a temperatura dela e vaza, ponto. E tem sete dias de duração. De duração, a gente tem que gerar. Produto, pronto. Por isso que às vezes ele está um pouquinho mais cítrico, porque a gente entra em uma interstata de produto. Daí, como ele é natural 100%, faz parte do negócio. Às vezes muda a cor, né? É, muda um pouquinho, fica mais caro, exatamente. Vamos lá, então. O que você acha disso tudo, Carlos? Se tem espaço ou não tem espaço? Eu acho que tem que ter espaço e é muito importante esse lado emocional, esse lado carente. Isso tem vários estudos e é uma realidade mesmo. E todos esses novos grupos, né, desde solteiros, viúvas, separadas e tal. E transformar a ida no supermercado, eu acho que é muito importante. Eu sou um frequentador do supermercado e gosto, por incrível que pareça. Gosto de... Não, eu gosto, né? Então, o passeio ali... É, eu acho que é um laboratório, a gente é da área, né? A gente vê novidades, a gente acaba estudando embalagem, o próprio formato, o desenho da loja. Então, cada vez isso vai ter que voltar. Eu acho que essa volta ao passado, assim, digamos, essa coisa a mais. E a gente ser melhor tratado, isso acho que faz a diferença. Eu acho que isso vai... Porque também os atacarejos, eles são muito varejo mesmo e o próprio modelo interno deles é de distanciamento, né? Então, eu acho que... É privado, né? Mas uma das coisas perceptíveis também é o nível... Tem carisma, né? As pessoas que trabalham lá no festival. Me parece, assim, um nível... Na seleção, as pessoas são mais preparadas, mais educadas, uma coisa aí. Também faz parte de tratar bem... Cara, não é comum você perguntar um negócio, o cara te levar até o lugar, sabe? Não, desculpa, desculpa. Eu fiquei constrangido. Não, dizer não, o cara te leva, né? Eu acho que isso... Então, eu acho que voltando para a pergunta... É um mix inteiro de coisas. Eu acho que o que era antes só focado ali em mídia tradicional... É isso. Vamos dizer, ó, vamos comunicar nosso posicionamento na rede Globo... Perfeito. ...TC, enfim... E aí, de repente, o teu caixa lá está mal-humorado e não corresponde exatamente àquele posicionamento. Isso. Hoje virou um composto maior de comunicação... Que envolve, claro, o digital, envolve as redes sociais... Sim. E principalmente o ponto de venda, né? E daí você consegue conquistar o cara, laçar, né? O cara trazer o... Ah, eu tenho uma pergunta... A comunicação não fica estante só a... Não. Ela é um conjunto, Dona, né? Exato. Não dá para você fazer uma coisa só. A gente trata algumas coisas isoladamente, quando você tem produtos específicos... Você precisa comunicar uma oferta, você vai... É isso. Então, pô, isso aqui vai para a galera toda. Coloca na mídia de massa. Não, isso aqui vai para um grupo de pessoas. Vamos trabalhar o dígito. Vamos trabalhar um WhatsApp. Vamos trabalhar, talvez, um impulso aqui por CRM. Então, a gente vai trabalhando... Vários canais. É. E ainda continua... É uma curva de aprendizado, Dona. Acho que a gente não existe uma fórmula, mas é uma curva de aprendizado. E a tentativa é erro. Tem coisa que dá muito certo, tem coisa que não dá certo. Tem coisa que dá meio certo. E assim por diante. E está válido, porque a gente vai aprendendo cada vez mais. É isso. Existe o tabloide ainda? Existe o tabloide. E tem as leituras... Faz uma diferença, olha isso. A diferença do tabloide gosta, né? Ah, calma, isso é uma encrenca. Vocês gostam, né? Cara, tabloide é um clássico, Dona. Tira da glória divina para você ver a confusão, Gruff. Cadê o caderninho daqui? Que eu não... Entendeu? É isso, é sério, cara. É um... Eu acho que é um hábito, Cal, né? Que as pessoas têm. Mas a tendência é diminuir cada vez mais. Essa é uma tendência. Porque é muito comum a gente ver as pessoas chegarem, por exemplo, nas nossas lojas, com o Instagram aberto e falam, olha, que é esse bolo aqui que vocês estão colocando aqui, olha, na... É muito comum. Porque ele viu na rede, viu... Viu no Insta, viu no Face, ou recebeu, né? Alguma... Alguma... Alguma mensagem. Agora a gente criou um grupo de ofertas por WhatsApp também, Gruff, e tem funcionado bem. As pessoas também chegam dizendo, ó, eu recebi essa oferta aqui, eu queria saber onde é que está e como que eu pego e tal. Isso funciona bem. E de um ponto bem mais... Ah, sem dúvida. Mais ágil também, né? E tem uma agilidade maior, né? De eu fazer um negócio aqui... Na hora. Fiz um negócio com o Gruff e eu não tenho tempo para perder, Cal. Eu tenho que botar isso para rodar já. Se você tem um design dentro da tua casa, que você arma ali uma coisa extremamente simples, de preço e produto com bom visual. Dispara no mesmo dia e no dia seguinte está dando um retorno na loja. Então, acho que esse é o grande barato. Mas não adianta nada eu fazer isso e a pessoa chegar na loja e não ter isso identificado. Então, o trabalho de ponto de venda também é muito, muito importante. O famoso cartazinho ainda funciona bem. Aí o rapaz ainda que... Agora a gente eliminou essa parte. Agora já sistematizamos. Mas sonhou o cartazão. Agora ele evoluiu, né? Ele evoluiu. Agora tem fotinho, né? É digitalizado. É impresso. O do social é diferente, né? Porque é mais apertadinho. É bem menor, é bem menor, é bem menor, é. Mas ali foi um desafio também, viu? Foi a primeira loja do Fiat que tem ali perto de 700, 650 metros. É menor, né? É. Foi um desafio a gente colocar ali, mas foi um case de sucesso. É bem legal. O Carl tinha citado no aquecimento nosso aqui um tema que é muito importante, inclusive. Até porque foi uma notícia ruim para todo mundo, que foi a pandemia. Mas talvez para os mercados também funcionou como um efeito, entre aspas, benéfico, né? Conta um pouco disso aí para a gente. Nos bastidores eu falo para você que foi um momento muito difícil para nós também, né? O pessoal fala, não, mas os caras lucraram. Cara, é a única coisa que tinha aberto, né? É a única coisa, exato? Era a gente, farmácia e hospital. Pô, um negócio complicado, né? Você está no meio desse e-mail aí. E aí, bicho, você tinha duas coisas. A gente tem duas coisas para a gente avaliar. Primeiro, o estresse que gerou em colaboradores. Porque as pessoas estavam em um alerta de, cara, esse troço está matando. E você tinha que ter pessoas trabalhando. E aí, tinha como fazer home office de caixa. Em 24 horas, põe máscara na pessoa que está no check-out, põe um negócio de acrílico na frente dele. Não fale com as pessoas, higienize e a mão e não sei o quê. Cara, isso gerou um estresse na equipe. Que a gente teve um aumento de índice de pessoas tendo síndrome do pânico, ansiedade. Tivemos que tratar isso dentro de casa para que tudo pudesse acontecer e as pessoas tivessem acesso aos alimentos. Então, esse foi um ponto. O outro ponto é que existia uma dificuldade de abastecimento eminente. Mas isso, eu acho que as indústrias, de uma maneira geral, conseguiram nos ajudar. E aí, a gente teve que até ajustar um pouco de mix. Então, isso foi muito positivo. E algumas atitudes a gente mudou, né? A higienização de loja diariamente. Então, a loja fechava, entrava uma equipe lá toda paramentada. Higienizava a loja inteira, os carrinhos higienizados. Isso é que veio para ficar assim, hein? Não parou, né? Não parou. A higiene dos carrinhos continua, né? Dos check-outs e tal. Porque eu acho que é um hábito legal que a gente acabou adotando. Mas, foi um ponto de divisão de águas, na minha visão, muito na questão tecnológica, na verdade. Porque, do dia para a noite, a gente tem uma parceria com a Rappi, por exemplo. O índice, o volume de pedidos aumentou em 84%. E aí, bicho, você sai de um volume e aumenta oito vezes. Isso, da noite para o dia, cara, esse casamento é muito gigante. E mostrou o quanto a gente talvez estivesse ainda muito aquém do ideal para a tecnologia. Para vender por digital. Para ter um app bem desenvolvido. Para você entregar essa experiência de loja num toque, num touch. Isso foi um desafio. E penso que nós conseguimos evoluir muito com esse divisor de águas. Entender que não é só você criar um canal do WhatsApp e botar alguém para atender. Porque, daqui a pouco, entram 100 pedidos simultaneamente. Você não tem cadastro de ninguém, não tem os produtos organizados. Como é que você vai fazer a separação disso? Então, foi uma confusão. Mas, foi excelente. Eu acho que, nesse ponto... A dificuldade trouxe o... Nos fez acordar, né? Nos fez acordar para... Peraí, cara. Como que a gente vai chegar daqui a cinco anos? Como que a gente vai chegar para uma geração que o cara é iFood, entendeu? Ele vem pronto. Tem geração... Então, é comum isso. Não é nem uma crítica. Eu acho que isso é a realidade do mundo que... Vai se orando cada vez. A próxima vai achar que não vai precisar pagar. Então, né? Porque... O dinheiro em espécie quase não existe, né? Hoje não vai precisar pagar. Você quer travar um caixa, você dá 100 reais para te dar um troco. Você vai travar o caixa. Porque, às vezes, falta 10 centavos, 20 centavos e isso não tem no caixa, cara. Então, o dinheiro é... Foi um fio. Então, os desafios... Os nossos desafios entram por aí, Doni, sabe? Acho que a pandemia fez isso conosco. Foi ruim por um lado e foi bom por outros lados, né? O lado que mais nos traz alegria é de que nos forçou a olhar para a tecnologia. E aí, implantar a tecnologia em um modelo que nasceu atrás de um balcão. Eu acho que os que nascem hoje já vêm com tecnologia embarcada. Tem uma certa vantagem já nisso. Do que você embutir a tecnologia. É um pouco diferente. De repente, tinha, né? Antes da pandemia, uma certa resistência do público em... Eu não vou fazer compra pelo aplicativo. Eu gosto... Todo mundo aqui falou que gosta ali no mercado. É isso. Não, tem um momento, né? É. Tem um momento. Tanto que a hora que liberou lá, também que era no mercado. Você sabe o que mais chamava atenção na gente quando isso aconteceu? A gente chamou a Rappi lá e falou, me dá aqui a relação dos top 10. Vamos ver quais são os 10 produtos mais vendidos. Qual você acha que era o primeiro? Na Rappi. Na Rappi. É. No digital. Na pandemia. De mercado? De mercado. Ih, tem que abrir o primeiro. Isso é gelada, lapinha. Papel higiênico. Não. Rapaz. Batata, cara. Batata o quê? Chips? Não. Batata é natura. Capaz. E o segundo? Aí já vou no tomate. É, um tomate. Tomate, cebola. Banana. Banana. Banana mesmo? Banana, cara. Acredita? A gente achava que iam essas coisas, né? Quando a gente ia... Não, pera aí. Isso aqui vai ser coisa que... Pô, é carne, né? Essas coisas, mas... Nada, cara. Vai na batata. Daí depois vinha a banana. Depois vinha o tomate. O suco de laranja apareceu lá em quinto lugar. E daí depois vinham essas coisas que a gente imaginou que as pessoas iam querer, né? Sim. Porque o consumo de bebida alcoólica aumentou 40% na pandemia. Sim, cara. Sozinho, em casa, sem poder. Eu só podia beber e relaxar. Não tinha mais o que fazer, né? Então, o que acontecia? Isso não aparecia. Isso aparecia lá de vez em quando. Caramba. É louco, porque a bebida você ainda tinha a possibilidade de ir ao mercado escolher, né? Tinha essa também, né? Sim. O lugar de passeio das pessoas passou a ser o supermercado. Então... Enquanto isso, na Suécia... É, exatamente. Tudo normal, não aconteceu nada. Tudo certinho, vamos em frente, né? Morreu bem a gente que aqui. E me diga uma coisa. Eu lembrei de um pouco aqui, só para... Eu lembrei de um tema, assim, que eu conversei esse tempo também com o pessoal. Eu acho que até lá na APRAS, lá, quando eu fui no evento. Que vocês também acompanharam durante esses últimos anos a verdadeira inflação do Brasil, né? E às vezes a gente recebe dados aí de 6%, 7%, e no papo que eu tive lá, o pessoal chegou e falou, não, a inflação no Brasil é de 25% a 30%. É isso mesmo? Ah, eu acho que depende muito, né? Da análise desse número, Calma. Mas o que a gente percebe, e o que faz... É legal você me dar essa oportunidade. A área comercial tem um trabalho, assim, não é bem o meu dia a dia, mas tem um trabalho que eu vejo, assim, absurdo, no sentido de olhar pelo melhor para o consumidor. Que é uma coisa que a gente dificilmente tem a oportunidade de falar. A matéria-prima, essas questões todas, influenciam em preço. Influenciam em preço, influenciam em inflação. Toda vez que eu tenho inflação, eu diminuo o meu poder de consumo. E é gerado pelo aumento de preço. Então, você tem hoje muita influência do mercado internacional. As indústrias hoje trazem embalagem de fora para tentar baratear, mas ela vem em dólar, ou ela vem em euro, ou ela vem em outra moeda. Então, isso interfere. E a gente tenta, o máximo possível, frear essas coisas, né? Porque o cara recebe um custo diferente e chega para o dono e fala, Dono, agora o preço é 20% mais caro. Enfim, não. Não vou topar essa, cara, porque eu posso colocar um outro produto, que é o do Cal, que é muito semelhante. Talvez só com 5% de alteração, e assim vai. Então, nessa questão, talvez, na APRES, quando você começa a olhar as tabelas das indústrias, e acho que elas têm sido muito parceiras nesse ponto também, sabe? Porque elas entendem isso. Se não, não gira, cara. Se não gira, a coisa não funciona. Agora, sim, talvez olhando por esse ângulo, a gente poderia pensar que talvez a inflação fosse em outro número. Não tem isso comprovado, não existe como, mas é uma sensação. A sensação de gordo é que é maior. A de gordo é sempre porque dói na parte mais sensível de todo mundo, né? Inclusive a minha, que é do bolso. Aí você chega lá e vê aquela coisa, pô, mas custava 2%, agora já está 3%, pô. E varia muito de classe para classe, né? Por exemplo, eu gosto de beber vinho, o vinho ultimamente tem baixado. O vinho do dia a dia que você toma lá, por conta do câmbio, talvez, por conta do, não sei. Acho que ia usar um ajuste de impostos, né? O Estado do Paraná fez isso. Teve isso também, teve uma redução. E a gente repassou esse ajuste, né? Não, é legal. Isso é legal, velho. Agora está apontando uma deflação, então você pega alguns produtos, né? Parece que foi 0,8. 0,8, é, saiu esses dias aí. E você pega alguns produtos, de fato, eles tiveram uma deflação. Carne mesmo, né? A carne melhorou, né? Porque a China parou de comprar. Igual aqui. Lei da oferta e da demanda. Quando vai muita coisa para fora, a gente paga o preço aqui, né? Então, essas coisas vêm acontecendo, né? E aí tem isso também. Excesso de chuva vai estragar o preço das hortaliças daqui a um tempo. Isso vai ser fato. Então, essas coisas acontecem mesmo. Sazonais, né? Sazonais. E daí fica nessa estica e puxa, sabe, Carl? Da responsabilidade da área comercial, que, cara, eu vejo isso muito presente, né? Da preocupação de sempre pôr o melhor negócio. Seria muito simples. Ah, pô, beleza, então aumentou a tabela, deixa comigo. Vou lá, ajuto e dane-se ao consumidor. Não é assim, cara. De jeito nenhum. Porque o nosso negócio, ele permeia sempre o melhor negócio. O consumidor não é bobo, cara. O consumidor, ele pesquisa, ele... A gente tem que respeitar isso. E isso é sério. A gente, quanto mais respeita, mais você tem a credibilidade com o cliente. Porque as pessoas são atentas às coisas. E isso volta pra nós em confiança. Volta pra nós quando ele volta a comprar e tudo mais. Então, isso aí... O mercado, ele, mais do que ninguém, tem o poder de barganha com os fornecedores. Ah, sem dúvida. O consumidor não tem. Então, se o mercado não briga por isso, até... Ah, sem dúvida. E a indústria tá pressionada em concorrência também, Doni. Então, se essa caneca, pra mim, não tá legal de preço, e eu sei que não vai virar no ponto de venda, o Groove tem uma caneca que eu posso pôr lá. E, cara, vai satisfazer e vai dar certo, entende? E a indústria não quer isso. Ela quer a porra dela. E o líder tem que entrar no jogo, né? Contrariando até, a gente não tem, lá na minha casa, a gente não tem a percepção que o festival é mais caro que os outros na compra do mês. A gente sabe que a compra, aquela compra, aquela compra de... Claro que você tem a maior chance de comprar coisas caras e fora da curva no festival do que em qualquer outro mercado. Mas se você não comprar isso, no básico, é igual, é parelho, é brigadão. E é legal o que você falou, Groove, porque... Mas eu não acreditava nisso. Minha mulher que me fez ver. Fez a conta. É, eu não acreditava. Eu achava que a gente tinha que ir no supermercado de segunda linha para comprar o varejão e vai no festival para comprar o... E ela me mostrou que não, cara. Olha, na prática, empata. Quando não vale a pena, então não vale a pena em nenhum outro. Porque você vai gastar grande. Nós fizemos uma pesquisa, faz um tempinho já, e nós perguntamos para o cliente essa questão, né? E a percepção do cliente é assim, ele achava mais caro, mas quando você olhar a cesta do cliente, não estava só no básico. Então, pois é. Ele entrava, às vezes, num queijo, num vinho, numa carne diferente. A carne se sente mais à vontade. Aí, pô, aquela compra aumentou o valor, mas aumentaram os itens também. São itens que ele não estava acostumado a colocar no carrinho. Então, ele colocou. Esses itens que ele não estava acostumado a colocar no carrinho, ele pegava em outro lugar. Então, ele era um cliente, talvez, do mercado municipal, de uma delicatessen, né? De alguma coisa assim. Comparado, vocês vendem mais barato. Aí, não, mas, pô, o festival é caro. Não é que é caro, ele deixou de comprar em outro lugar e comprou tudo comigo, né? Então, a minha cesta aumentou no caso dele, né? Então, isso é muito comum. Ah, e acho que tem uma lenda de você achar que o supermercado popular, o sapolio, vai custar mais barato do que no festival. Uma lenda de... Normalmente, a indústria é que faz a lavagem, né? É isso. É lá que regula isso. É todo volume. O hipermercado vai... É regulamento, meio que reglamenta isso. Para não ter dumping, essas coisas. É, para não ter dumping. Para a gente encerrar, que a equipe já está mandando ali... Deixa eu te perguntar, como a conversa nossa de bastidor também... Eu queria te perguntar, como que é mudar de lado na indústria de comunicação? Porque você, por muito tempo, era fornecedor de... De mídia. De mídia. E hoje, é consumidor de mídia. Verdade. Ó, Doni, eu acho que ajuda pelo conhecimento muito. E também me incentivou muito a aprender. Ah, legal. Porque, sim, tem vários conceitos que eles não mudam. Seja qual for o lado da mesa e aplicados, funciona. Ponto. Mas existem outras questões que a gente abre os olhos, né? Principalmente por essa diversidade de veículos que a gente hoje tem à disposição e que todos eles têm a sua função. Então, se você disser que esse é certo e esse é errado, é uma mentira. Ele é certo ou ele é errado, conforme a tua estratégia. E se isso bem feito, isso bem aplicado, investido corretamente, ele vai ter o seu resultado. Não importa se é o tabloide ou o jornalzinho do bairro, e não importa se é uma TV nacional, quem sabe uma TV fechada. Não importa isso. O que importa é que você faça isso bem feito, corretamente, dentro do teu perfil de público. Então, isso foi um aprendizado. Inclusive, falando exatamente. É isso. É isso. É isso que a gente enxerga. Eu já usei carro de som para a Fistmo. A gente usa tabloide, como aqui o Grau falou. Como a gente também usa produções específicas para o digital. Já fiz campanhas específicas para a TV fechada, em canais específicos para virar, por exemplo, a gente conseguir trabalhar conceito de bacalhau e outras coisas. Então, isso tudo gerou um resultado. Tiveram coisas que não geraram resultado, está ordinário, mas pagaram a conta, tá bom? E tiveram coisas que me apertaram em margem. Então, a gente foi aprendendo como isso virava. Assim como tiveram coisas que deram um resultado e a gente falava, caramba, esse troço deu resultado. E é isso. Eu acho que o varejo tem essa facilidade, essa dinâmica. E acho que isso que me atraiu a sair do mercado de comunicação, até porque eu já tinha uma intenção de evoluir nesse sentido. Mudar de lado para o cliente. De fazer alguma coisa diferente. E foram 12 anos fazendo isso. Então, cara, chegou uma hora que eu falei, meu, eu queria fazer um negócio diferente. E vim me preparando, vim estudando, vim lendo, vim... E tive experiências antes do festival também, em varejo. E isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. Então, é muito gostoso hoje a gente ver e aprender, né? Porque a gente aprende todo dia. Cada reunião que você faz lá com um veículo diferente, ou com uma agência, ou com um... Porque muda muito na área, muito demais, né? Então, isso que é legal. Eu me sinto super feliz, assim, de estar conseguindo trabalhar nessa linha e tendo a oportunidade de conhecer e conversar com pessoas diferentes, né, Igor? Porque eu acho que isso é super bacana, né, Carl? A gente vai juntando isso tudo. E você que está no dia a dia aí, você pode dar um spoiler de uma tendência futura, assim? Que isso aí dizia, olha, você vai ver daqui a pouquinho, né? Cara, inteligência artificial está aí, né? É um tema extremamente em voga. Até o ano passado, se falava muito em metaverso. O metaverso, ele flopou. É, eu acho que ele nichou, né? Ele ficou nichado ali muito na linha de games, né? Que vai evoluir, ponto. Mas inteligência artificial, eu percebo que ao longo dos anos, ele, a gente ainda não sabe quantos, ele vai ser uma ferramenta benéfica para muita coisa, né? Claro que a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, mas ela, essa ferramenta, ela tenha o poder de amanhã ou depois falar com você e te ajudar em várias coisas. Porque a tendência de que a gente tenha cada vez menos tempo, né? Que o mundo fique cada vez mais corrido. Precisa sempre de um curador, alguma coisa que te facilite. Essa ferramenta vai te ajudar. Vai ajudar a medicina, vai ajudar os mercados, vai ajudar a farmácia, vai ajudar uma pancada de coisa, né? A população vai envelhecer, ou seja, talvez as pessoas não tenham filhos para cuidar delas. Então, a tecnologia vai fazer esse papel. Eu estava conversando com o meu cardiologista recentemente e ele falou assim, cara, olha isso aqui, ó. Essa aqui eu vou colocar uns monitores, daí a maioria dos clientes meus que tem Apple, eu consigo monitorar pelo Apple Watch, daí eu vou criar aqui um link que eu vou conseguir saber como esses caras estão reagindo em casa, eu consigo medir a pressão dos caras, eu consigo isso, consigo aquilo. Daqui a pouco, bicho, tem um negócio lá que vai dizer assim, ó, esse cara vai infartar. Porque ele está com esse, esse e esse índice, então você antecipa o negócio. Nas UTIs já existe um, eu tive acesso a um projeto, que eu não lembro exatamente o nome agora, que eles criaram um sistema de inteligência artificial que monitora os pacientes de UTI e ele antecipa em 24 horas o que vai acontecer com o paciente. Então, os dados vitais e as tendências daquele paciente, vão ter. Aquelas amostras dizem para o sistema, ó, isso aqui quando acontece em 24 horas esse cara vai ter isso. Então, isso começa a salvar vidas. O supermercado vai ser a mesma coisa, vai começar a mandar coisas, você vai precisar de suco de laranja, você vai precisar de banana, com base no meu... E você vai olhar e falar, pô, show de bola, cara, é isso, só não vou querer isso aqui, eu não quero essa semana batata, mas foi isso que você pode mandar. Você dá o ok e vai chegar na tua casa. Quem sabe, talvez, a gente tenha até que guardar para vocês. porque talvez você esteja numa idade que abaixar-se vai ser ruim, conforme a tua idade, e a gente vai ter que fazer esse papel para você. Ou quem sabe, talvez eu tenha que mudar meu mix, eu tenha que passar a vender coisas mais prontas para evitar que você descasque uma batata, que você faça uma sopa, que você faça uma massa, e isso deve vir dentro de um tempero que talvez te agrade. E a inteligência artificial vai te ajudar nisso. A gente entender todos esses conceitos, administrar isso dentro de sistemas, cruzar com o CRM, e a gente começar a identificar essas questões. Eu acho que esse é o grande futuro, Cal. A gente fez um podcast, uns dois atrás, que falou sobre inteligência artificial, chamando um especialista. Legal. Foi muito bacana. E a dúvida era assim, quem é que ia acabar com o mundo primeiro? A inteligência artificial ou a ignorância natural das pessoas? Pois é, cara. Porque é dolorido, né, Doni? Para muita gente é uma ameaça, né? Caramba, estou sendo visto, estou sendo... Mas nós já somos. Se você for pensar nisso, bicha... É mais um... Semana passada, um drone atacou o próprio operador. Aí, ó. A inteligência artificial. Aí, ó. Chegou à conclusão no exército americano... É uma simulação. É uma simulação. Mas o drone chegou à conclusão que ele tinha que matar o próprio operador. Olha, ele botou uma figura. Ele vai lá e tirar, né? Por isso que eu falo, né, Gruff? Que é uma evolução. Então, a gente precisa tomar cuidado. No supermercado, o máximo que ele vai te fazer é te jogar um suco de laranja a mais. Ou mandar um isque no lugar do suco de laranja. Cara, mas ainda é mais rápido passar pela caixa rápida do self-service. É, com certeza. Demora muito mais. Mas é a tua idade. Não, eu não. É a tua idade. Não. Tinha um cabeludo trans na minha frente. Doze anos. Tinha um moleque... Um moleque já... Coisa que eu fui atrás dele e eu passei... Já passei ele nos boxes. É, verdade. Bom, mas eu quero agradecer aqui o Fernando Espira. Obrigado. Desculpa. Imagina, tranquilo. Ainda ali aqui... Tá vendo, desculpa. Imagina. Obrigado. Obrigado a você, Dona. Obrigado a você, Dona. O Victor Cal foi o nosso intermediador aqui nessa negociação. E está de portas abertas aí para quando você quiser voltar continuar esse papo aí que... Eu que agradeço aí a você, Dona. Cal, convitaço. Obrigado, uma honra. Aí, Gruff, está aqui dividindo a mesa, privilégio. Fico à disposição aí. Obrigado pela oportunidade. Legal. Gente, acompanha a gente no próximo podcast da Trade aí, Trade Talks. Está a qualquer momento com um novo episódio. Um abraço e até mais. Tchau.